Os destroços do submarino Titã, que estava desaparecido há quatro dias no Oceano Atlântico, foram encontrados. Todos os cinco passageiros a bordo morreram. A guarda costeira norte-americana fez uma corrida contra o tempo nas buscas pela embarcação, já que os passageiros tinham oxigênio apenas até às seis da manhã desta quinta-feira. O submarino perdeu contato no domingo, dia 18, uma hora e 45 minutos depois de ter iniciado o mergulho. A embarcação pertencia à empresa Ocean Gate e realizava turismo para visitar os destroços do Titanic. A viagem custava cerca de R$ 1,2 milhão por pessoa. Entre os passageiros estava um bilionário inglês, o pai e o filho de uma das famílias mais ricas do Paquistão, um pesquisador e mergulhador profissional e o presidente da Ocean Gate. A guarda costeira também afirmou que o submersivo foi encontrado a 500 metros do Titanic, dividido em três destroços, concluindo que aconteceu uma implosão catastrófica. A implosão ocorre quando um submarino passa mais tempo submerso do que seu casco consegue suportar. A pressão externa entra dentro da embarcação e esmaga o que estiver dentro. O efeito lembra uma lata de alumínio sendo amassada com o pé. Para mais conteúdos como este, siga o Estado de Minas nas redes sociais. Para mais conteúdos como este, siga o Estado de Minas nas redes sociais.